Olá, aqui é Pedro Paulo Rosa, sou escritor, historiador, e é um prazer muito grande. Eu não conhecia a revista Vírus Planetário, a gente está aqui com o exemplar número 15 de junho, falamos sobre a economia verde, enfim. A revista é um canal muito espontâneo de comunicação, porque ele une o popular com o acadêmico, ele faz uma revista que faz essa ligação de uma forma muito transparente, muito espontânea. E houve alunos, houve professores, houve população, trabalhadores, enfim, é uma revista que tem posicionamento. E, enfim, só vem enriquecer a imprensa nacional. Vou mostrar aqui a capinha para vocês. Enfim, todas as bancas do Rio de Janeiro, de Mato Grosso, enfim, estão no país inteiro. É só conferir. Vírus Planetário.